Bom, salve, salve rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês. E rapaziada, um vídeo diferente. Já faz tempo que eu venho falando desse projeto pra vocês aí no canal. Tempo assim, né? Uns 3, 4 vídeos pra trás eu já venho anunciando. E finalmente eu estou aqui agora pra, de fato, apresentar pra vocês esse novo projeto aqui do canal do Jô Jô. Meu mano Giovanni... Vou dar um salve? Dá um salve pra rapaziada. Um salve pra rapaziada. Vocês já me conhecem, já. E eu, mano Léo... Dá um salve. Acabamos agora, inclusive, de gravar o Galera do Bairro e viermos pra cá, pra academia, pra estartar esse projeto. Porque rapaziada, estamos trampando muito e vocês vão ver. Mas é o seguinte, rapaziada, eu queria encostar em vocês. Posso? Gente, que viadão! Rapaziada, é o seguinte. Vamos lá. Esses dois são meus amigos de verdade. E nós trabalhamos juntos já. O Léo me ajudando, o Giovanni me ajudando... Porra, eu fui em vida. Você foi o contrário. O Giovanni me ajudando nas gravações. O Léo sempre fortalecendo nos beats. Inclusive, agora o Ask Maromba, a base, o beat, é o... Como é que fala? A trilha. É, a trilha. Autêntico. Do Léo. Criação própria do Léo e tudo mais. Enfim. E eu estava conversando com ele. Velho, e se a gente unisse o útil ao agradável? Se a gente fizesse... Como a temática do meu canal principal é a musculação? Vamos fazer um projeto. E aí eu pensei, inclusive, em um projeto a qual o nome vai ser do vinho pra água. E nós vamos explicar o que vai ser chamado vinho pra água. Mas o fato é que eles aceitaram fazer o projeto. Então eu estou aqui pra apresentar mais do Léo, mais do Giovanni pra vocês. Pra vocês entenderem o começo desse projeto. Esse vídeo é uma apresentação. O foco vai ser daqui a três meses, que vai ser o prazo de duração, inclusive, desse projeto. Três meses justamente pra gente fazer uma dieta. Eu já passei, inclusive, o protocolo pra eles. Porque detalhe, eu vou ser o coach. Por que, rapaziada? Eu ia passar eles pro Igor cuidar e tal. Conforme o Igor cuida de todos os caras que eu apresento pra vocês pra fazer projeto aqui e tal. Porém, como é uma coisa light, vai ser tudo natural. Eu acho que, assim, eu sou capaz, como eu já fiz com a Beatriz, né? De transformar ali, de fazer uma dieta que os dois consigam ter uma aderência bacana. Não sofrer, não passar fome, com bastante nutriente. Tudo encaixado e ter um resultado bacana. Então, o que que acontece? Por que dar água pro vinho? Primeira coisa. Léo, como é a sua rotina? Explica pra rapaziada. Como que é o seu trampo? Sou produtor. Estúdio. Sessões, no mínimo duas sessões no dia. Chega o pessoal. Muita bebida, muita fumaça. E a gente acaba aí. Acaba acompanhando. A gente vai acompanhando. E nessa. Então, hoje você se considera... A gente tava até conversando sobre isso. Você se considera um alcoólatra? Acho que não. Porque eu não sei... Acho que não é uma necessidade química. O corpo não perde. Isso, isso. Eu acho que é mais a vontade de... Mas você perde com frequência. Com frequência. Recentemente, diariamente. Com frequência. Então, por isso do nome... Ia se chamar... D'água pro vinho. Porém, a gente achou interessante... Colocar do vinho pra água. Pelo fato de que... O Léo tem essa rotina de beber. E agora nós já cortamos, né? O álcool. Já faz dois dias que... Eu mandei pra eles o protocolo. Tudo bonitinho. E... Já tá sem álcool. Tô. Jovaneira. Bebe muito e não bebe? Como é que é? Esse título, Bruno, não encaixa bem pra você. Porque eu sei que você não bebe, né? Não bebo. Não ingiro álcool. Muito... Muito... Raramente. Muito raro de beber álcool. Na verdade, acho que eu... A última vez que eu bebi... Se eu não me engano, acho que eu tava na presença do Léo. Então... Faz muito tempo que eu não bebo. Mas... É... Ah, nessa parte eu não tenho muito o que cortar. A gente tem a... Tem a canabe só. Mas... Isso não é um problema, né? Não. Não chega a ser um problema, não. Mas um... Um alívio. Mas um alívio. Mas, rapaziada, o principal é que... O que eu ia ressaltar aqui é que... O Giovanni, né? Ele já teve uma baita de uma evolução. Ele já perdeu um belo de uns quilos aí. Mas como é que foi esse processo aí? Porque você tava mais gordinho. Rapaziada, lembra. Se vocês forem no vídeo do meu casamento, o Giovanni tá com a cara desse tamanho, mano. Eu tô parecendo uma bolacha no seu casamento. Uma bolacha de peruca, né? Que tava com o cabelo comprido também. Também. Barbundão, mais barbundão. Mas... É... Na real, velho. Foi uma mistura de fazer caminhada, né? Fazer exercício. E muito estresse. Que me fez perder peso, tá ligado? Porque eu não sei explicar. Na verdade, quem souber explicar, pode explicar. Porque eu não sei. Mas, acho que sei lá. O metabolismo com estresse, com trampo. Muita coisa acontecendo. Uma rotina muito louca. E eu gosto de fazer caminhada pra desestressar. Só que caminhada também queima caloria, né? Então, acabou que eu tava com quase 124 quilos. E... Quando eu me dei conta, eu tava com 92, tá ligado? 93, 92. E foi tranquilo até, né? Foi entre aspas, né? Tirando o estresse. Mas, pra falar assim, como era uma fase que eu tava muito focado em outras coisas, né? Que era o que tava me dando o estresse. Eu nem vi o peso ir embora, tá ligado? Então, não vou falar que eu sofri pá um caralho pra perder porque eu não sofri. Eu sofri, mas não pelo peso, tá ligado? O peso só foi uma consequência. Pelo estresse. Perfeito. Pelo estresse. Então, rapaziada, só tô explicando isso pra vocês. Porque como essa é a apresentação, hoje nós vamos ver o shape dos dois. Nós vamos pegar o peso de cada um pra, de fato, daqui a três meses comparar. E detalhe, esse é um projeto que não tem o intuito de... Um número exato de peso, né? Uma evolução. Ou melhor, a intenção é mostrar a evolução apenas. Então, vamos lá. Três meses, a gente vai ver o que teve de resultado em três meses. Porque eu sou da filosofia de fazer as coisas... Musculação é isso. É tempo. Não adianta querer colocar os carros na frente dos bois, né? E eu também tenho que fazer uma observação aqui, né? Que, assim, apesar de eu ter perdido peso de um jeito que não deveria ser perdido, né? Porque o certo não é perder peso assim. Com você nem perceber que tá perdendo, né? Não é natural. Mas eu fui no médico, eu fiz um monte de exame. Eu fiz exame de coração, exame de tudo agora, recente, né? Então você sabe que tá ok. Tudo bem, né? Eu sei que o que passou, passou, tá ligado? Agora eu tô zero. Dá pra treinar, tá tranquilo. Perfeito. Não tô sendo maluco, né? De falar, porra, perdi quase 30 quilos sem saber. Vamos meter o shape? Não. Eu fui fazer o exame primeiro pra saber se o corpo aumentava, né? Perfeito. E esse é um projeto, como eu falei pra vocês, que tem o intuito de fazer algo tranquilo pra que eles tenham, de fato, uma mudança de lifestyle. Porque é isso que eu sempre prego aqui. Em todos os projetos que eu já fiz. Não é uma parada de faz três meses e acabou. Não. A ideia é iniciar vocês em um lifestyle diferente. Um lifestyle mais saudável, mais equilibrado. Vai tirar a bebida por completo? Não. Você pode beber uma... Eu já falei pra ele. Ele pode beber alguma coisinha ali no final de semana, desde que não seja algo exagerado. Eu junto com a refeição livre, enfim. Então, tipo assim, os prazeres da vida não serão tirados de vocês. Vocês vão ter cada vez mais prazer, porque a vida vai ficar... Tudo. Eu já ouviu falar aqui a diferença do remédio pro veneno e a dose. Isso serve pra tudo. Então, a ideia aqui desse projeto é equilibrar a vida dos caras. E, principalmente, é um projeto com pessoas normais, né? Não é com marumbeiro, não é com a galera com atleta. É com pessoas que têm... Inclusive, o Léo se encaixa no padrão sedentário. O Giovanni menos, porque o Giovanni faz uma caminhada e tal. Enfim. Mas, no caso do Léo, vai ser realmente uma mudança do vinho pra água, né? Desalcoolizando, cara, né? Mas, enfim. E o que eu acho que é bacana pra cacete. Porque o Giovanni, por já ter estimulado ali, ter dado estímulos de treinar e tal, não é que vai evoluir menos. Mas ele, por cara, nunca ter treinado, não, já está há um bom tempo sem treinar. Quanto foi a última vez que ele treinou na vida? Uns 10, né? Eram 15, 16, por aí, por aí, por aí. Então, agora é uma fase que realmente vai ter uma mudança muito grande. Então, é isso. Desejam falar mais alguma coisa? Esqueci de algum detalhe? Acho que não. Não. Toda semana nós vamos soltar um vídeo aqui pra vocês, mostrando essa evolução deles, né? Vamos programar se vai ser um treino, se vai ser mostrando a dieta, a rotina. O importante é que a gente estartou esse projeto hoje. Eu já tinha mandado protocolo pros dois, tudo bonitinho e tal. Então, já vamos começar, de fato, a partir de hoje. O Léo já tinha começado, como eu já falei, mas hoje reforça que vamos estartar isso. Enfim, rapaziada, agora o que nós vamos fazer? Mostrar o shape de vocês e treinar o não treinão já pra começar. Beleza? Beleza. Sambarilove, rapaziada. Projeto do vinho pra água. Ah, senhoras e senhores, eu estou extremamente ansioso pra ver o final desse projeto. Porque com toda a certeza do mundo, eles vão se surpreender e surpreender a todos vocês com o resultado. E um dos motivos pelo qual eu estou extremamente ansioso pra ver o final desse projeto, rapaziada, é porque realmente o Léo e o Giovanni são meus amigos. Amigos de longa data e em todo esse tempo de amizade eu nunca vi, principalmente o Léo. O Giovanni eu já até vi, mas o Léo eu nunca vi fazer uma dieta, começar a treinar. No máximo, no máximo que eu já escutei falar é que o Léo estava fazendo uma caminhada e tal. Mas essa mudança drástica vai ser a primeira vez que eu estou vendo isso acontecer. Então eu também estou extremamente ansioso. Os meninos estão aí todo acanhado na hora de mostrar o shape, mas eu falei pra eles, velho, mostre o shape agora, porque primeiro que vocês vão firmar um compromisso com o pessoal. Isso vai ajudar na hora de vocês pensar em desistir. Só que principalmente quando terminar, vai ser muito interessante vocês verem a evolução de vocês. Vocês vão se orgulhar de ver esse antes e o depois com o fruto do suor de vocês, certo? Então, rapaziada, agora continuem com o vídeo, mas esse é o shape dos garotos. Os guris tão informam, não tão? Tão informa nada, pô, mas vai ficar de onde eu se amar. No próximo vídeo vocês vão entender, porque eu estou com a tosse de cadela preenha. Rapaziada, é o seguinte, passei pra eles agora, na verdade eu já passei um aquecimento com alongamento aqui e agora estamos no primeiro exercício e aí eu estou falando pro Mel, mostrando pra ele que tudo é uma questão de consciência corporal e isso tudo vai pegando com o tempo. Eu pedi pra ele dar uma aquecida agora no próprio exercício, porque nós vamos fazer membros superiores, né? E aí eu vou passar pra ele um exercício de píceps, um exercício pra peito, um exercício pra costas e agora eu estou mostrando pra eles essa questão de como descer a barra e tudo mais. Só um detalhe, rapaziada, que tipo, pra mim que treino há quase 10 anos, é tipo assim, meu Deus, isso é muito tranquilo. Mas cara, os caras estão começando. É igual esses dias quando eu fui no Léo pra fazer uma... a gente foi gravar uma música. velho, não saia nada, irmão, porque não é a minha praia, entendeu? Então é isso. Fez aí, João Léo? Vamos lá, rapaziada, agora de fato o primeiro exercício com a primeira carga, 5 quilinhos cada lado. Bora, Léo? Vamos que vamos. 1 2 Normal. 3 4 5 Perfeita a velocidade do movimento. 6 7 8 9 10 12, vai. 11 12 guardou. Perfeito. Opa! Esse é meu guerreiro, hein? Já tem alma de campeão. Falei 12 e fez 13. Mas enfim, rapaziada, só uma coisa, um detalhe. Eu estou aqui passando algumas dicas pros dois relacionado a consciência corporal, o ideal não é a carga e sim a qualidade do movimento ou melhor. A carga é importante, mas não adianta nada ter peso e fazer execução do movimento errada. Então é importante a amplitude de movimento, o importante é... Então eu estou desmistificando algumas coisas pra eles que nunca treinaram, só que o principal é, eu já falei pra eles, vocês vão seguir o treino que o professor da academia de vocês passaram. O jovaneiro, no caso, treinando na pano bianco, então eu falei pra ele, é o exercício que o professor passar. O que eu estou mostrando pra vocês são coisas que vocês podem aplicar lá, que é essa questão da consciência corporal, a intensidade do treino e tudo mais. Detalhe, eles estão numa fase de adaptação. Então agora eles estão tranquilão, levinho, até porque se pegar pesado aqui agora pra caceta, malandragem, você até aguenta, mas amanhã você não levanta. Então, o ideal é ir no light. Certo? Jovaneiro, bora lá com a tua vez, malandragem. 5K da lado. Léo, foi de boa 5K? Eu tinha que ter trazido um cameraman aqui, malandragem, mas nós estamos nos virando uns 30. 5K, não, esse daí é de 5K? 5K. Se for, pode colocar, 5K da lado. Ah, você pode fazer com ele ali, mas não é o melhor que faça desse jeito, porque aí depois um faz... Enfim, ele está nojento, não quer realizar com a gente, já está bodybuilder. Você viu que ele meteu o fone de ouvido? Meteu o fone ali, ó. Motivacional, já acho. Algoninha só para isso. Isso daí, sabe o que é? O mal de quem já treinou, ele já está a porra. Bodybuilder. Porra, mano, ó. Vamos lá, Jovaneiro. Representa, então. Melzeira. Vamos lá, que eu queria, inclusive, falar. Detalhe. Jovane, bora, vamos começar. Depois eu falo. Por favor, o que você vai falar aí? Bora. Eu vou falar que é mais difícil para a gente grande, quanto mais alto, mais difícil de equilibrar, né? Coordinação motora. É mais difícil, realmente. É mesmo. Bora. Uma. Desce mais para cá, mais para o mamilo. Aba. Não tanto com... Isso. Perfeito. E tenta sempre, a dica que eu dou para vocês, que eu aprendi lá no comecinho, é tipo, tenta juntar os cotovelos. Na hora que você jogar para cima, tenta, tipo, que aí você dá espremida no peito. Consciência corporal. Dá aquela... Tchuma. Você vai sentir o mamilo. Mas tenta juntar essa parte com essa parte lá em cima. Sobe. Isso. Exato. Sentiu o peito? Isso. Ter consciência corporal. Tenta imaginar o peito. Está fazendo um exercício aqui, ó. Isso. Está perfeito. Eu perdi as contas. Quantas você já fez? Você contou ou não? Eu acho que já está na... Pode guardar. A primeira está perfeita. Foi de boa, cinco quilos? Depois conta aí, filho. Não é que não. Eu quero ver... Posso voltar? De verdade. Posso voltar? Não, de verdade. Eu quero saber essa competitividade. É verdade, mano. É um contra o outro, né? Vocês são rivais. Aí, ó. Eu sou competitivo. Valor? Rival. Rival, meu legal. Tira essa merda desse fone para mim. Pô, ele é o cara da música, hein? Tira o fone. Sabe que é essa câmera de perto de mim? Mentira, não sai não. Você não tem projeto. Rapaziada, vamos lá que agora eu vou dar continuidade aqui. Mas os caras estão bem, velho. Todo mundo está fazendo exercício bonitinho. Bora. Colocar mais peso, Léo? Não, eu estou brincando. Pode manter os cinco quilinhos. Só para você. Hoje está light. Pô, quase meia-noite. Já é meia-noite? Já? 11h55, ó. Acho que é meia-noite. Pô, tá. Pô, tá. O que é isso aí? Olha lá. 11h55. Durma bem. Você viu? O que eu estou fazendo? Estou dormindo bem? Tá. Inclusive, eu falei para ele, né? Não sei se está, mas deveria. Porque eu falei para eles, inclusive. Fatores primordiais quando se fala de uma evolução física. Descanso. Hidratar bastante. Beber bastante água. Alimentação. E um treino adequado. Então, esses pilares estando preenchidos, inevitavelmente o resultado vem com o tempo. Finalizado o treino, rapaziada. E, na verdade, não foi nenhum treino. Conforme eu tinha dito para vocês, foi mais para eu dar dicas para eles de consciência corporal, de como contrair melhor ali e tudo mais. Porque isso é uma parada que eles conseguem aplicar no treino deles do dia a dia. Porque não vai ser eu o cara que vai passar o treino. Eu vou ajudar eles com alimentação. Mas o treino vai ser o cara da academia, até porque precisa ter um acompanhamento de um profissional de fato, né? Mas, independente de qualquer coisa, o que vocês acharam? Cansativo. Apesar de você falar aí que foi só três exercícios, está diminuindo aí o nosso esforço, mas eu que não faço nada nesse horário, eu já ia estar batendo com as nove. Então, assim, apesar que bater com as nove não é o que eu quis dizer, mas você entendeu. Estou cansado aí, está vendo? Já estou fadigado, já está na cabeça. Fadigamente. Da hora. Da hora. Da hora, da hora. Agora é cama ou comer, Léo? Comer cama. O Léo tinha perguntado para mim, inclusive, o que eu podia comer agora. Léo, o ideal, como você tem ovo em casa? Tem. Tem arroz? Tem. Tá. É porque, no caso, você falou que não tem carne, você tem? Está sem frango. É, está sem frango. Não, mas por que do ovo? O ovo é uma proteína de lenta absorção. Então, como você vai passar aí, quantas horas sem comer? Você vai dormir quantas horas hoje? Essa noite. Seis horas e quarenta minutos. Perfeito. Como você vai ficar seis horas e quarenta minutos sem comer nada, é ideal que você tenha uma proteína de lenta absorção para o seu corpo ir soltando ao decorrer da noite. Então, se você comesse agora, por exemplo, filé de frango, estava tranquilo? Estava. Porém, como você já vai deitar para dormir, eu te recomendaria agora comer um zóiudão com arroz. Eu vou te passar a quantidade depois, certo? E, Giovaneira, vai comer o quê? Frango. Frango? Tá bom, pode ser também. Enfim, rapaziada, essa é, inclusive, um projeto que está sendo feito com o que nós temos. Desde equipamento até os alimentos e por aí vai. Tanto que, detalhe, na dieta de vocês tem suplemento? Não. Não. Pois é, porque não precisa. Dá para evoluir sem suplemento. Outro insight para vocês. Enfim, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Primeiro vídeo do projeto. Do vinho para a água. Toda hora eu vou falar da água para o vinho, mas é do vinho para a água. Do vinho para a água. Somebody Love. Somebody. Vamos descansar, porque amanhã tem mais vídeo para gravar com o Big Joe. Que horas? 11 horas. 11 horas, Big Joe. Vou te conhecer amanhã, cara. É isso aí. Eu gostei do Big Joe. Nem conheço. Nem conhece. Não tem como não gostar dele, né? Eu vi os vídeos. Eu vi os vídeos da hora pra caramba. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí